A destruição da memória afeta não apenas o passado, como também o futuro. A memória é a forma mais alta da imaginação humana. Se a memória se dissolve, o homem se dissolve. Otávio de Paz, Prêmio Nobel de Literatura. No programa de hoje, vamos falar sobre patrimônio imaterial e desenvolvimento sustentável. Respeito, preservação e reconhecimento do passado para projetar um futuro mais bem sucedido. Conosco o professor Antônio Augusto Arantes Neto, PhD em Antropologia pela Universidade de Cambridge, ex-presidente do CONDEFAT e do IFAM, fundador e professor titular do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas. E a Andréia Goldschmidt, administradora de empresas pela FGV São Paulo, atuou 20 anos como executiva na área de sustentabilidade e hoje dedica-se ao estudo e fotografia de festas populares e do patrimônio imaterial brasileiro. Olha, é uma honra ter vocês dois aqui, viu? Eu espero uma aula, porque eu quero entender tudo sobre esse assunto. Mas vamos começar pelo básico. O que é o patrimônio cultural de um povo e de uma sociedade, Antônio? Por favor. Bom, boa tarde. Eu acho que um aspecto importante, digamos assim, na definição de patrimônio, é esse do reconhecimento de uma cultura, de um grupo social por outro grupo social. Quer dizer, você, na questão do patrimônio, você pressupõe que há diversidade e o reconhecimento da importância da maneira de ser do outro. E, no caso do patrimônio cultural, tal como a gente vem praticando, vem sendo praticado na humanidade desde o final do século XVIII, começo do XIX, tem sempre, digamos, a mediação do Estado. Quer dizer, são organismos de preservação dos Estados nacionais que promovem, digamos assim, esse trabalho de reconhecimento e de salvaguarda dessas marcas culturais dos diferentes segmentos da nação, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o conhecimento, o ponto de partida. O patrimônio cultural, ele tem que ser visto de uma forma muito ampla ou ele pode ser, temos patrimônios culturais muito bem localizados? Tem o patrimônio cultural paulista, baiano, ou tem que ser uma coisa muito local, porque aquela cidade pode ter uma cultura diferenciada da outra e por isso já ser um patrimônio novo? É, quer dizer, sendo paulista ou baiano, etc., ele vai ser de determinados grupos em determinadas cidades de São Paulo, da Bahia, etc. Quer dizer, não tem, quer dizer, há certos aspectos da cultura que são disseminados pelo país inteiro. Por exemplo, hoje em dia nem tanto assim, mas que é bastante disseminado, o Bumbo Melboi. O Bumbo Melboi, ele tem variantes, Maranhão faz de um jeito, Santa Catarina de outro, em São Paulo, na Bahia, no sul da Bahia, se a cidade, se o grupo é maior, se o grupo é mais pobrezinho, se o grupo é mais assim. Então vai havendo variações locais, como o samba também. O samba diz, ah, é um ritmo nacional. Mas ele é nacional, mas ele tem que ser local, porque senão seria uma abstração, seria... Então é uma relação importante essa de que, sendo nacional, seja também de pessoas que existem. Agora vou ao imaterial. O que é o imaterial? E como é que a gente explica isso para as pessoas de casa? Qual é o patrimônio imaterial? Eu acho que uma das boas definições é esse. O imaterial é aquilo que você não toca, mas que toca você. Nossa, essa é uma ótima definição. Não é ótima definição, eu acho isso excelente. Você não toca, mas toca você. Toca você e toca subjetivamente. Porque o patrimônio tem esse lado que é importante, que é o lado psicossocial. Por isso é que a promoção do patrimônio é a promoção da condição humana e da inclusão social e da autoestima. Porque as pessoas se identificam e ficam felizes com aquilo. A gente consegue citar um patrimônio imaterial que a pessoa possa reconhecer? Bom, no Brasil, o mais óbvio é o samba. É o samba. É o modo de fazer a feijoada. Ou, sei lá, pratos, o arroz com feijão mesmo. O modo de montar o prato com arroz com feijão. A caipirinha? A caipirinha. Olha só. Mas não precisa ser patrimônio tombado pelo Estado, registrado no país, digamos, no Estado. São coisas que, de uma certa maneira, todo brasileiro faz. E quando o brasileiro está fora do Brasil, espera-se que ele faça. E nem sempre a gente sabe fazer bem, pelo menos. Mas todo mundo espera que a gente saiba. Exatamente. É como o argentino. Se tem amigo argentino, você espera que ele saiba. Que saiba dançar tango, né? Me ensina a dançar tango, você é argentino. O argentino fica doido quando faz. É como o brasileiro com o samba. E você sabe fazer caipirinha, feijoada, não, Antônio? Eu? Caipirinha, sim. Feijoada, não. É muito complicado. Eu como. Andréia, você é caipirinha, feijoada? Eu estou nesse grupo também. Está na TV. Consumidora. Consumidora de tudo. Andréia, você teve uma transição super interessante de executiva para buscar uma relação com sustentabilidade e mudar para uma fotografia de festividades culturais pelo país. Conta o que aconteceu na sua vida que mudou esse percurso, essa mudança na sua vida. Sabe que quando eu fiz essa mudança, eu de fato achei que era uma grande mudança. Com o tempo, eu fui percebendo que não é uma mudança tão grande assim. Eu acho que como o professor falou, a questão cultural, por exemplo, tem uma vertente muito forte desse lado da diversidade, que é um tema com o qual eu sempre trabalhei. Claro que eu pensava muito na questão da diversidade humana dentro das empresas. E aí, na hora que você vai ver essas festas, é outro tipo de diversidade, mas o tema está muito presente de qualquer maneira. Eu acho que a questão econômica local é uma questão que, para mim, foi muito marcante. Perceber o quanto essas festas geram movimentação na economia daqueles lugares. Então, essa questão do desenvolvimento local, que quando a gente trabalha numa multinacional parece uma coisa meio distante, ainda mais morando em São Paulo, parece que as coisas sempre acontecem mais aqui do que no resto do Brasil. E isso também não é verdade. Existem muitas oportunidades de trabalho, de geração de renda, de ações profissionais mesmo, que surgem a partir dessa atividade cultural. Então, eu acho que, no fundo, essas coisas estão bem alinhadas. Não era o que eu pensava quando eu mudei. Achei que ia ser uma mudança radical, mas não foi. Agora, você toca num ponto que eu já vim com alguns choques. Você que acompanha as festas em vários pontos ao longo dos anos, qualquer um de nós que vai para uma cidade que antes era pequenininha e começa a expandir, e aí chega o desenvolvimento, sempre dá a impressão, pelo menos eu tenho, que quando vem muito desenvolvimento, ou tem uma injeção de dinheiro muito grande, se distancia um pouco da raiz daquilo ali. Da cultura? Da cultura, de alguma forma. E talvez entre no padronizado, entre no marketing da coisa, e não tão na raiz do amor daquilo, da tradição real. Estou falando uma bobagem? Pode dizer que sim, está o problema. Mas você pode falar que está falando uma baita de uma bobagem. Eu acho que é sempre muito difícil generalizar. Tem isso sempre. Conforme você foi falando, a primeira coisa que não se enquadra nisso, que veio na minha cabeça, foi Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é uma cidade que surgiu a partir da figura do Padre Cícero. Em 100 anos, o que era uma vila, um lugar super pequeno, virou o terceiro maior município do Ceará. É uma cidade imensa, recebe milhares de turistas. Então, tem uma movimentação econômica muito forte, muito relevante para a região. E não perdeu nem um pouco essa característica. As pessoas vão para Juazeiro do Norte por causa do Padre Cícero. De certa maneira, aquela cidade inteira respira esse lado da cultura religiosa que surgiu a partir de um evento que eu não sei se daria para enquadrar como sendo do patrimônio imaterial. Mas, de qualquer forma, é uma mobilização popular em torno de um tema que é super local e que continua sendo a maior identificação regional. Para você, Antônio, esse tamanho pode interferir assim, se cresce muito? Não necessita, quer dizer, se muda a escala, a produção, se pensar em termos de produção cultural, a produção tem que ser diferente. Não dá para pensar numa roda de samba, como tem, por exemplo, em Cachoeira, na Bahia, numa praça, ou numa casa, ou num salão, etc., se apresentando no Angabaú, sem nenhum reforço, digamos assim, pirotécnico e tecnológico. É porque daí vira um show, não é mais uma manifestação. Primeiro vira um show, quer dizer, viraria um show, vira um show. Mas, isso não quer dizer que o samba de roda não pode chegar no Angabaú. Depende de como você faz, como é feita essa transposição. Porque você pode fazer, digamos, eventualmente, uma apresentação de samba de roda no Angabaú, respeitando certas características próprias daquela atividade, mas, sendo que tem que ser capaz, o produtor, aí o produtor urbano, tem que ser capaz de colocar aquilo numa linguagem, digamos que seja apropriada para aquela dimensão. Eu, quando fui presidente do Condefat, por exemplo, em uma certa altura, foi, bom, faz muito tempo, 81, 82, por aí. Começo da redemocratização no Brasil. E aí, o que nós queríamos, assim, era uma necessidade do trabalho de patrimônio, porque as pessoas tinham estado, um tempo enorme, por conta do regime militar, autoritário, afastadas da rua. Ninguém ia para a rua, todo mundo tinha medo de estar na rua, e durante muito tempo foi proibido concentração. Então, como patrimônio edificado, ele faz parte, é a paisagem urbana, na verdade, ele depende, o seu conhecimento depende do contato que as pessoas têm com ele. Quer dizer, você precisa ver o Martinelli para dizer, o Martinelli está na minha cidade, a minha cidade tem esse edifício, ou o Banespa, sei lá, o mesmo viaduto do Chá. Então, o que nós pensamos foi, vamos fazer uma intervenção dramatúrgica no centro da cidade, num sábado à tarde, e era um passo, chamava-se Passos na Cidade, um grupo de atores grande, em carro de som, carro de bombeiros, foi uma produção. Saiu ali do Lago São Francisco, onde era a sede do Condefat, na Secretaria de Cultura, e foi até o municipal, atravessando o viaduto do Chá. Foi quando foi inaugurada a estação Anhangabaú do metrô. E a gente queria chamar a atenção para o fato de que estava sendo criado o terceiro nível de passagem. O viaduto, o Anhangabaú e o terceiro lá embaixo. Então, tinha que ter essa ideia, esse conceito de altura, de transição dos carros. E foi uma experiência fantástica, só que nós não calculamos a questão da dispersão do som. Tudo correu muito bem, mas só ouvia, como os atores estavam com microfones, mas microfones usados, nenhum dos produtores ali tinha experiência, por exemplo, de produção de carnaval, qualquer coisa desse tipo, era tudo para ambientes muito menores, pequenos. E quando você atravessa o viaduto do Chá, falando no microfone, que não tem essa potência toda, você não ouve nada, você ouve aquele uh, 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 e foi, quer dizer, desse ponto de vista, mas foi ótimo. Mas então, só para exemplificar, que para que essa atividade, que é uma atividade, digamos que, originalmente, se dá numa praça pequena, num lugar, como não tinha, não, a Comédia de Larte, tudo isso que era na rua. Só que o que você faz no centro de São Paulo tem que ser na escala de São Paulo, né? É verdade. E o pulo do gato é conseguir fazer esse salto sem estragar a festa, né? Exatamente. Bom, olha, pausa para pensarmos rapidamente, mas é tão rápido que você nem vai ver, e a gente volta daqui a pouquinho com o Capital Natural, não saia daí. Olá, voltamos com o programa Capital Natural, que hoje fala sobre patrimônio histórico e cultural e desenvolvimento sustentável, com o professor Antônio Arantes, fundador e titular do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, e Andréia Goldschmidt, fotógrafa e estudiosa de festas populares e do patrimônio imaterial brasileiro. Aliás, para falar de patrimônio imaterial, imagino que para algumas etnias, para os povos indígenas, isso tem uma importância ainda maior, não, Andréia? Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu não sei, eu acho que é importante para todo mundo, não sei dizer se igualmente, mas ter esse reconhecimento de que aquela atividade que eles normalmente desempenham por razões muito pessoais é uma coisa de relevância nacional, mundial, eu acho que é sempre uma coisa importante. Valorizar essa atividade talvez também seja uma maneira de atrair novos participantes, né? A gente estava comentando aqui que crianças que participam ou não dessas ações, então acho que à medida que essas coisas vão sendo reconhecidas, vão tendo mais destaque, de certa forma elas também passam a interessar mais, para mais gente da própria região, né? Especialmente para as novas gerações. Acho que esse reconhecimento acaba sendo importante em todas as situações. Antônio, concorda? Não, concordo, concordo, quer dizer, não, sim, concordo, mais ou menos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o seguinte, porque existe uma, falando nessa mudança de escala, o que acontece num espaço pequeno e depois é transportado para um espaço social, político, enfim, de comunicação mais amplo, né? No caso, quer dizer, quando os agentes dessa atividade, as pessoas que fazem aquela, que desenvolvem aquela atividade, eles estão organizados em associações grandes, eles estão, eles se relacionam com o mercado, eles conhecem, digamos assim, os macetes, as mazelas, as dificuldades e benefícios de participar no mercado, tudo bem, porque eles, de uma certa forma, quer dizer, eles estão ali e se eles sabem, eles conhecem, quer dizer, eles sabem prever o alcance desse passo, porque quando você, quer dizer, quando se diz patrimonializa, você põe na vitrine. E você põe na vitrine e a coisa vira, né? Uns viram viral, né? Agora, quando se trata de uma atividade, de uma comunidade mais restrita e mais isolada, é um problema muito complicado, porque eles não têm, assim, muitas vezes, quer dizer, muitas vezes eles não têm os instrumentos necessários para evitarem, por exemplo, a exploração indevida dos seus conhecimentos, uma exploração comercial dos seus conhecimentos tradicionais, ou o uso das suas formas de expressão de maneiras indevidas. E isso aí não é só uma questão de que são direitos deles, então eles deveriam ficar com o benefício material dessa eventual disseminação, mas tem uma outra questão, que muita coisa, ela é para ser restrita mesmo, porque aquilo tem um sentido, vamos dizer, filosófico e espiritual, em termos de cada cultura, sei lá, que não é para ser compartilhado. Uma vez eu estava numa reunião e tinha um rapaz, o Lu, da África do Sul, e se discutia muito só a questão da disseminação, que é importante disseminar para todo mundo conhecer o patrimônio, etc., etc. E pelas tantas, esse rapaz que devia ter uns 17, 18 anos, ele se levantou e disse, não, isso está errado, eu não sou casado, eu não conheço, nem quero e nem posso conhecer aspectos da minha cultura que só os adultos conhecem, os casados conhecem. Então, às vezes a pessoa diz, vou fazer uma pesquisa, vou identificar o patrimônio e vou disseminar o patrimônio. Está pulando etapas. Você pulou etapas, tem coisas que não são para todo mundo, que não se diz dessa maneira, para homens ou mulheres, então esse trabalho com patrimônio é um trabalho super delicado. Não serve para, o que serve para mim não necessariamente serve para você. Exatamente. Você comentou agora, eu me lembrei, primeira vez que eu estive no interior de Pernambuco para fotografar uma festa, me pareceu, assim, a indumentária que eles usam me pareceu muito exótica, e eu comecei a fazer mil perguntas para um rapaz que estava inteiro vestido. E eu perguntava, por que a roupa é desse jeito, por que isso é daquele jeito? E ele, em geral, dava respostas bem evasivas, assim, porque a fantasia é assim, porque faz parte da roupa que a gente usa. E era, óbvio que não era isso que eu queria saber, né, eu queria saber uma coisa mais profunda, assim, de qual era a simbologia que aquilo tinha. E ele não falava de jeito nenhum, eu voltei bem frustrada, li várias dissertações, teses sobre aquela festa, e daí eu descobri tudo, né, por que era daquele jeito e tal. Dois anos depois eu voltei para essa cidade e acabei encontrando, por acaso, o mesmo rapaz. E comecei a conversar de novo com ele, ele me diz assim, Ah, agora que eu estou vendo que a senhora voltou, tem umas coisas novas que eu posso te contar. Daí, eu, na minha ignorância, achando assim, ah, ele foi pesquisar, né, para contar. Depois ele me disse isso, não, você é uma branquela de São Paulo, sabe assim, isso daqui não faz parte da sua vida, eu não ia ficar te contando coisas que não são exatamente segredos, mas, enfim, são rituais importantes, era uma questão religiosa, então, assim, não vou sair falando isso para qualquer pessoa que eu não sei o que vai fazer com aquela informação. Tem que merecer essa informação. Exatamente, tem que demonstrar se é uma pessoa confiável. Agora, o que faz... Porque a gente não fala, desculpe, só não é sobre patrimônio, mas a gente não fala qualquer coisa para qualquer pessoa. Não é verdade? Existe uma seleção que faz parte do código cultural, então a gente tem que estar atento para esse código. O que faz com que povos e comunidades sejam considerados e se reconheçam como tradicionais, Antônio? Como sim. O que é necessário para o reconhecimento de ser um povo tradicional? A gente tem essa definição? Bom, a ideia de tradição é a transmissão oral dos conhecimentos. Quer dizer, é uma tradição, é aquela... Quer dizer, também, é claro, ela pode se valer de instrumentos escritos, de documentos, de registros, isso e aquilo, mas, basicamente, é uma... Digamos, são práticas e formas de conhecimento que se transmitem oralmente, idealmente, vamos dizer assim, numa relação de pais e filhos, ou uma geração e outra geração, tios e sobrinhos, ou então, de mestre e discípulo, aprendiz. Então, tem sempre uma codificação cultural que, digamos, regula a transmissão oral e direta desse conhecimento. Por isso que, no caso, por exemplo, da Unesco, na Convenção do Patrimônio e Material, a língua, ela só entra como um elemento da oralidade, não é reconhecida a língua como patrimônio de ninguém, cada comunidade linguística tem a sua língua, mas, enquanto língua, não se reconhece nesse programa. Porque ali, o que interessa é a língua, enquanto veiculando conhecimentos, mitos, histórias, maneiras de dizer, formas de expressão, então, o tradição e tradicional diz respeito a isso. Em geral, se fala, pensando em termos de sustentabilidade, outros, de conhecimentos, a questão dos direitos intelectuais ligados a conhecimentos tradicionais e tal, comunidades ou grupos humanos, grupos sociais, coletividades que vivem num relativo, vamos dizer, isolamento, e que detêm formas específicas, seja de expressão ou de conhecimento, e que exercem, sobre essas formas específicas, esse tipo de controle que eu estava me referindo. É um controle interpessoal, ele é moral, então não é contratual, quer dizer, também pode até estornar, mas não é contratual. E o rompimento da tradição implica na introdução da ideia de contrato. Aí já é uma outra história. Olha, eu vou fazer uma pausa mais uma vez aqui no programa, mas a gente volta já já, a conversa está uma delícia, vamos falar muito de cultura imaterial, cultura material, a gente vai continuar nessa conversa, não saia daí. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje fala sobre patrimônio histórico e cultural e desenvolvimento sustentável com o professor Antônio Arantes, fundador e titular do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, e Andréia Goldschmidt, fotógrafa e estudiosa de festas populares e do patrimônio imaterial brasileiro. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a importância desse conhecimento, dessa cultura imaterial, onde os povos têm o conhecimento da mata, do ambiente, da história, do trato, da relação com aquele local de vida, que tem os seus medos específicos, que tem anseios específicos, que tem práticas específicas, e a importância disso para a sustentabilidade daquele local. Antônio, você piscou para mim, é com você. Aqui você pode piscar. Normalmente são primeiras damas, mas ele piscou, eu falei para o outro, ele entrou. Então, vou explicar por que eu piscuei. Eu vou, eu piscuei pelo seguinte, porque eu lembrei de um episódio na ilha de Moçambique, e que eu estava fazendo uma pesquisa justamente de identificação do patrimônio imaterial e esses conhecimentos tradicionais, etc., com um grupo de pesquisadores moçambicanos. E um desses pesquisadores contou uma história que eu achei muito engraçada, foi uma história que eu me lembrei aqui, que aí chegou, chegou numa certa situação, e que a ministra do meio ambiente de Moçambique foi a uma dessas pequenas comunidades justamente como uma forma de valorizar, reconhecer, demonstrar a importância daqueles conhecimentos tradicionais. E essa pessoa que estava me contando a história, dizia que ele era o responsável, enfim, de fazer a ligação com aquela região, e ele foi então o tradutor, o intérprete para a população. Aí ele disse, mas como é que eu vou apresentar ministro do meio ambiente? E Dede, não existe o conceito de meio ambiente nessa cultura e nessa língua. Olha, que coroa! Então eu disse, e como é que você fez? Eu disse, ela é ministra da chuva, da trovoada, da preciança. Mas uma deusa. Ela é ministra da mãe natureza. É uma deusa. Foi por isso que eu me lembrei. Que legal! Como uma coisa se traduz, como uma escala se traduz na outra, né? Que sacada que ele teve, né? Foi muito, era muito engraçado. Ministra da mãe natureza. A ministra da natureza, dos mares, dos rios, do trovão. Poderosa ficou ela. Poderosa, poderosa. E esse, justamente, de qualquer forma, esse poder simbólico é o poder que acaba sendo levado, quer dizer, a tentativa de empoderamento, digamos assim, de compartilhamento desse poder com essas populações que têm esse conhecimento, todo mundo reconhece. Tem suas tecnologias, né? Tecnologias, manejo do meio ambiente, como cuidar da floresta, como selecionar as sementes, as mudas. E isso é muito importante. Dois anos atrás, eu fiz uma exposição de fotos das festas populares brasileiras e um amigo meu, que é fotógrafo de natureza, vida selvagem, esteve nesse lugar onde estava sendo a exposição e depois ele, relatando essa visita, ele me diz assim, eu olhava para uma foto e eu sabia, magicamente, da onde aquela festa era. Ele dizia, então, eu vi uma foto lá e, assim, certeza que esta festa é na Amazônia, porque a, sei lá, a foto tinha a cara da Amazônia. Ele dizia, olhava uma outra e falava, essa é na Caatinga, porque aquela festa tem a cara da Caatinga. E a gente teve uma ideia, então, de juntar as minhas fotos com as dele, né? Fotos de festas com foto da natureza, dos locais onde essas festas acontecem. E é incrível, é uma coisa assim, eu acho que nunca tinha me dado tanto conta de como o imaginário das pessoas é absolutamente moldado pelo que elas enxergam no entorno. Então, as festas na Amazônia são super exuberantes, exageradas, coloridas, né, assim, cheias de coisas. As festas da Caatinga são bege, né? As fez. É tudo monocromático, é mais vazio. Então, é interessante, assim, como, de fato, o que as pessoas enxergam no entorno influencia demais a maneira como elas representam as coisas depois, né? Olha que coisa! Que eu acho que é uma coisa que a gente não tem essa noção, né? É verdade. É um país muito grande e as coisas, de fato, são muito diferentes, né? Sem dúvida. Vocês acham que esse reconhecimento institucional pelo IPHAN é capaz de garantir a preservação desse bem? Não. Não, não é capaz de garantir. É uma procura contribuir para. Mas é muito difícil, porque a preservação, de fato, ela se dá na vida cotidiana. Quer dizer, depende muito de se aquelas medidas que forem tomadas, forem primeiras medidas acertadas. Não apenas de indicar isso deve ser preservado ou aquilo, mas como preservar. As políticas que forem desenvolvidas, sendo adequadas àquela atividade, digamos, pode gerar efeitos positivos. Espera-se que gere. Existe um financiamento que gera essa proteção? De que forma, por exemplo? Que não é só financiamento. É a função de questões. E cada caso, um pouco, é um caso. Agora, o problema é se as escolhas foram certas no sentido de o que fazer e se a população envolvida recebeu da maneira como se esperava que ela receberia, porque muitas vezes se pretende fazer, digamos, um certo tipo de intervenção, porque se entende que é importante, por exemplo, voltar ao caso da divulgação, que as pessoas conheçam, saibam, valorizar perante o público, uma determinada atividade, mas muitas vezes aí se entende que o que aquelas pessoas que fazem aquela festa, por exemplo, o que eles querem é o dinheiro para fazer a próxima. Não estão muito preocupados com essa tradição, nem com a disseminação, nem com... E mesmo com a conservação, porque muitas vezes eles querem inovar. É porque os ritmos de hoje são um pouco diferentes, o modo de vestir, os materiais disponíveis no mercado são outros. Então, você pega o Bumba e o Boi, por exemplo, ele tem muitas variações e muitas em função de materiais disponíveis. São mais brilhantes, são mais... Respondem mais à iluminação artificial de câmera, né? Nossa, até isso fica mais bem afetado. Todos os bombódromos, é, claro. Eu sempre acho que os bonecos Julindo estão cada dia maiores, assim, o negócio está aumentando em tamanho, está virando prédio já deles, tem uma força para segurar aquilo ali, né? E é lindo demais. Sabe o que ele falando disso? Eu lembrei de duas situações que eu vivenciei, que eu acho que estão alinhadas a essa questão. Uma delas foi em Pirinópolis, que tem uma festa onde a fantasia típica, são os mascarados, eles usam uma máscara de papel machê com umas flores de papel crepom, assim, é um negócio bem exótico, muito vistoso. E eu comecei a ver um monte de gente com máscaras de borracha, que parecem essas máscaras de Halloween, assim. E no primeiro dia eu pensei, não vou fotografar isso de jeito nenhum, isso não é a coisa típica, tradicional daqui, né? E aí eu comecei a conversar com pessoas na cidade, conforme eu estava circulando por ali, e eles me diziam assim, tem poucas pessoas que sabem ainda fazer essas máscaras, elas custam muito caro e a gente basicamente não tem dinheiro para comprar. E o que está disponível no lugar, vamos dizer, são essas máscaras de borracha industrializadas e o conceito é estar mascarado. Então, eu estar mascarado com aquela máscara que a gente considera a típica, tradicional, a da 25 de março, para eles mascarada é mascarada, tanto faz. Então, eu acho que tem essa questão, assim, de como a tradição também vai sendo influenciada por fatores externos, né? De coisas que são mais acessíveis e que mudam aquela realidade, na minha opinião, de uma maneira ruim. O Andréia, eu preciso, o programa está acabando, pelo menos essa parte do programa está acabando e eu queria mostrar um pouco de fotos suas. Então, vamos conversar sobre, enquanto a gente vai mostrando essas fotos para todo mundo e vai vendo também, vai contando para mim festas que te emocionaram, as que mais te tocaram e por quê? Ah, essa é sempre uma pergunta difícil de responder. Mas eu estou aqui para complicar a vida. Eu tenho algumas festas que eu acho especialmente emocionantes. A festa de Iemanjá é uma festa que, para mim, é uma festa muito tocante. Eu acho que pelo volume de pessoas que estão ali e pelo fato de que elas estão, de fato, muito envolvidas com aquela tradição. Nossa, essa é sempre muito marcante, né? Essa é uma festa que dá um medo louco, assim. É uma emoção. Medo é emoção. É, mas é muito forte. Essa daí é uma festa que acontece em Salvador, no Dia de Reis. Essa, para mim, foi uma festa muito marcante pelo fato de ser uma coisa super regional. A cidade de Salvador é uma cidade muito grande, mas é um bairro, é uma coisa que acontece em volta de uma única igreja. Então, você tinha até perguntado isso no começo do programa, né? Como que a coisa acontece em uma cidade grande. Mesmo a cidade sendo grande, tem algumas atividades que são regionais dentro da cidade. Micro-regional. Essa é um desses casos. Olha, essa é uma das máscaras novas que eles estão usando lá nesse festival. De Smurfs. De Smurfs. Eu fiquei muito frustrada quando eu vi. Mas, enfim, eu acho que tem essa coisa da adaptação, da realidade e mudando conforme o que está disponível. Então, olha a cor, olha a cor. Essa festa na Amazônia é uma festa incrível. Ela não é exatamente uma festa de rua, né? Ela é um festival que acontece dentro de uma arena, mas é uma coisa de uma dimensão absurda que a gente não consegue imaginar daqui, né? Não, a gente vai continuar mostrando fotos porque esse programa vai ficar por aqui. Mas, calma, porque semana que vem tem mais. Sim, a gente vai continuar essa conversa. Imagina com a quantidade de assunto que a gente ainda tem para falar. Então, é uma pausa. Até semana que vem. Por hora, eu agradeço muito o professor Antônio Augusto Arantes Neto, fundador e titular do Departamento de Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, e a Andréa Goldschmidt, que atuou 20 anos como executiva na área de sustentabilidade e hoje dedica-se ao estudo e fotografia de festas populares e do patrimônio imaterial brasileiro. Eu peço que você continue conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook, os nossos vídeos no YouTube e no portal bandnewstv.com.br semana que vem. Tem mais? Não perca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma